na Maranata você pode e vai comprar. Vai comprar barato, vai parcelar em dez vezes, vai ter descontão e essas ofertas duram muito pouco. Corre, vem pra cá. Forro PVC de vinte, onze e vinte e nove à vista. Tinta rende mais latão à vista, quarenta e quatro e noventa e nove. Porcelanato quarenta por quarenta, Elisabete, trinta e oito e noventa à vista. E são só poucos dias. Maranata, ofertas de verdade.